Princesa Eugénica vive em Portugal e poderá mudar de vida. Eugénia de York, filha do Príncipe André e de Sarah Ferguson, partilha a sua vida entre Portugal e a Inglaterra há vários anos, mas poderá estar prestes a regressar à sua terra natal, noticiou o Daily Express. A Princesa Eugénica casou com Jacques Broxbank no dia 12 de outubro de 2018 e em Fevereiro de 2021 deu à luz o seu primeiro filho, Augusto, e dois anos mais tarde o segundo filho, Ernesto. A Princesa e o marido Jacques Broxbank dividem o seu tempo entre o Reino Unido e Portugal, desde 2022, onde este último tem obrigações profissionais, com a empresa Discoveryland para a qual trabalha. No entanto, a Princesa e o marido poderão, em breve, mudar de vida e deixar a costa oeste portuguesa, para se estabelecerem novamente a tempo inteiro na Inglaterra, conforme noticiou o Daily Express, na sexta-feira, 2 de agosto de 2024. Esta possível mudança de rumo de vida para a filha mais velha do Príncipe André, e Sarah Ferguson, poderá surgir na sequência dos excelentes resultados da empresa de vinhos, a E.B., consultant do seu marido, Jacques Broxbank. A empresa tem tido um sucesso tão grande que Eugénie de York e a sua pequena família poderão regressar à Inglaterra de forma permanente. Segundo a referida fonte, Eugénie de York estaria particularmente entusiasmada com a ideia de se reunir com a família real britânica e voltar a viver na terra onde cresceu. Eugénie está convencida de que quer regressar ao Reino Unido de forma mais permanente e utilizar a moradia em Portugal como casa de férias. Além disso, a princesa sente-se particularmente útil quando trabalha com a família na Inglaterra. Em outubro passado, o tabloid britânico O'Key revelou que a princesa Eugénie se sentia feliz e realizada quando agia como embaixador da sua família e que gostaria de ver o seu papel aumentar no Royal National Hortepédico Hospital e outras instituições de caridade no Reino Unido. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço. Até à próxima.